Música Bombeiros militares do estado do Rio foram homenageados durante a sessão solene na Alerje. Mais de 60 moções de congratulações e aplausos foram entregues aos militares que atuam na área da saúde e que trabalharam diretamente prestando socorro durante a tragédia de Petrópolis, ocasionada pelas fortes chuvas que atingiram a região no ano passado. As comendas foram uma iniciativa do mandato do deputado Brazão, que exaltou o trabalho daqueles que chamou de verdadeiros heróis da população. Me sinto muito honrado de homenagear essa corporação. São pessoas que salvam vida, como o fato que aconteceu em Petrópolis, vários acidentes lá, vários problemas gravíssimos que aconteceram. E eles foram os heróis de salvar vidas, pessoas que estavam suterradas, pessoas que às vezes não tinham expectativa de vida e eles não estavam lá fortemente, através de inchada, de pá, a população também junto ali do lado. É isso que é muito importante a gente homenagear esses homens. Eles defendem aqui vidas e vida com bem material você consegue reconstruir e a vida não consegue. Então, é mais do que merecido essa homenagem, esses homens, 64 bombeiros aqui, que estavam nesse momento mais difícil que a população de Petrópolis precisou. Estavam lá presentes, junto com o nosso comandante Leandro Monteiro também, o nosso governador Cláudio Castro. É isso que o parlamento tem que fazer. É cada vez a gente homenagear essas pessoas que estão ali para defender a nossa população no nosso estado do Rio de Janeiro. O coronel Camilo, chefe do Estado-Maior e subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, foi quem recebeu a homenagem em nome da corporação e falou sobre a importância do devido reconhecimento por parte do parlamento fluminense. Você tem uma passagem em sua rua, onde você, de repente, é acometido de um acidente. Para quem você vai ligar? Para o Corpo de Bombeiros. É certeza do sucesso, é certeza de um socorro, é certeza de que você vai ser socorrido por esses brilhantes anjos da guarda, que salvaguardam a população e fazem com maestria o serviço de vidas alias e riquezas salvadas. Parlamentares e autoridades participaram do evento, que contou com a presença do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão. O conselheiro falou dos 165 anos de história da corporação e da credibilidade que o Corpo de Bombeiros tem com a população fluminense, além de relembrar algumas lutas travadas na LERJ quando era deputado estadual e sempre se posicionava a favor dos interesses da instituição. O Corpo de Bombeiros Militar hoje entra em centenas de atribuições, né? Como eu disse, salvar vidas, os guarda-vidas de praia, os bombeiros trabalhando nas áreas como agentes de saúde, os bombeiros trabalhando na retirada de corpos, enfim. Entre centenas de atribuições o bombeiro também apaga incêndio. E o bombeiro hoje ele está inserido no dia a dia da população. Então, eu penso eu que a Assembleia Legislativa, ela acaba por ser homenageada, tendo aqui esses bravos homens e mulheres que compõem essa briosa instituição chamada Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. E eu me sinto muito feliz e honrado, como eu disse, de poder estar aqui hoje e poder participar dessa merecida homenagem. O Superintendente de Proteção e Defesa Civil da Alerje, Coronel Lauro Boto, também falou do sentimento de ver irmãos de corporação serem homenageados e do trabalho que vem fazendo para garantir o bom funcionamento das instalações da Alerje. Falando um pouquinho do nosso trabalho aqui da casa, estou recém-chegado, a convite aí do nosso presidente para que a gente consiga trazer as novinades, tornar a nossa casa, tornar a Assembleia, seja aqui no próprio edifício Lúcio Costa, seja no Palácio Tiradentes, nos outros edifícios da Alerje, e como representante da área de Defesa Civil do Parlamento Fluminense, poder de alguma forma contribuir para que a gente tenha um ambiente de trabalho mais seguro e que a gente possa também trazer aí as demandas da própria corporação, da população que entende que o corpo de bombeiro é esse alicerce da sociedade, poder trazer aqui um pouco para os deputados também ter essa troca. A deputada Índia Armelau também fez questão de comparecer à solenidade para prestigiar a instituição pelos serviços prestados à sociedade. Eu me sinto muito honrada pelo convite do deputado Brasão, porque a iniciativa foi dele, então a gente deve isso a ele no dia de hoje. E eu acho que a população, infelizmente, só conhece nossos heróis quando tem uma tragédia. Mas eles estão todos os dias arriscando a vida e a gente não sabe. Então acredito que quanto mais a gente valorizar esses guerreiros, mais eles vão ter força de vontade e fé para continuar esse trabalho que poucas pessoas estão aqui por isso. Legenda Adriana Zanotto